salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série minecraft 5 hoje a gente vai fazer um sisteminha de organização e produção de itens para essas queries aqui tá ligado então já deixa o seu gostei se inscreve no canal e bora jogar bom galera exatamente isso que vocês ouviram certo se vocês verem aqui a gente tá pegando muito lixo ó muito lixo muita pedra muito dirt tá ligado e eu tô fazendo o que eu tô jogando fora aqui ó na mão na mão eu tô jogando fora e isso tá consumindo muito tempo cara não vira e pra ficar melhor isso aqui pra gente conseguir mais itens né e já processar eles levar tudo lá pra base a gente vai fazer um sisteminha que organiza esses itens que separe eles que joga o que tem que processar passar para processar e o que não é para processar já joga no baú já caia lá na base a gente já tem acesso a eles certo inclusive a gente vai mudar essa query de lugar ela já abriu tudo já fazer o seguinte fazer aqui um truque de mestre colocar essa query desse lado a gente vai abrir desse lado aqui é isso aí mano tem que tem que se virar né se tem um limão faça uma feijoada não é o que diz o ditado os nossos painéis solares estão com muita muita energia carregado tá ligado deixa ele aí ó deixa ela girando aí vamos lá vamos voltar para casa e aqui a gente vai mexer com um mod chamado xnet xnet é um mod que eu acho que é dos meus criadores do rf2 porque ele tem uma cara muito parecida tá ligado e a gente vai fazer alguns blocos dele aqui e eu vou mostrar para vocês como que ele funciona a a primeira coisa que a gente vai fazer esse controle tá aqui o bloco de máquina e tá aqui tá aqui o controle esse bloco aqui nada mais nada menos do que ele é o cérebro ele é o cérebro desse sistema agora a gente precisa fazer os tubos que vão conectar nesse cara aqui certo a gente vai precisar fazer o green network cable certo e a gente vai precisar de alguns corantes verdes mano corantes os verdes a gente consegue com as abelhas boa a gente tem aqui o nossos rgb que é um roneycomb da abelha de rgb e ela faz corante tá muito bom e aqui a gente vai fazer 16 vamos fazer 32 logo né porque nós tá nós tá podendo né além disso a gente precisa de um outro bloco que se eu não me engano esse green connector vixe mano esse aqui é caro hein bom vamos fazer ele green connector temos aqui três acho que só esses três já dá outra coisa que a gente vai levar para lá essas duas máquinas aqui ó pulverize e a fornalha tá ligado beleza e por último a gente vai fazer esse ender chest deixa eu ver se eu consigo cara cara esse aqui é bem caro deixa eu ver se consigo fazer dois beleza esse saco aí é muito bom depois tem que fazer outro dele um saco você vem com história de um saco não vai para uma porra e volta obsidian não não creio que falta obsidian meu amigo falta obsidian puta vida pegar obsidian por aí mano acho que tem na mina na mina deve ter rio de lava olha lá rapaziada e aí mano como é que vocês estão e essa dor de dor de dente aí já acabei com a dor de dente seu mano tá bom e beleza galera a gente tem aqui dois ender chest a gente vai deixar um lá e vai trazer outro outra coisa a gente vai levar esse cara aqui e eu acho que a gente já tá com tudo que a gente precisa galera beleza galera vamos voltar lá vamos ver se a gente consegue configurar ó nossa querido já tá aqui tá filé eu queria que desmontasse esse cara aqui mas não tá desmontando e já tá enchendo aqui ó já tá cheio de novo velho então vamos fazer o seguinte vamos colocar esse cara aqui volta para lá e aqui a gente vai colocar esse cara aqui em cima velho certo e aí vai colocar o carvão nele para ele gerar energia para esse malandro aqui pronto já temos a nossa rede tá ligando nos próximos vídeos a gente vai fazer uma geração de energia melhor mas por por enquanto é o que tem para hoje certo e agora que a gente vai fazer galera a gente vai colocar aqui pulverize certo vai jogar na fornalha aqui a gente abre ele para cá e aqui a gente coloca ela para receber certo e aí ele vai jogar nenhum baú vai jogar esse item no baú belezinha nossa que da hora tá velho olha que bom genial velho é tipo shulker box mano olha que lindo que ficou isso aqui certo pedra e dirt vem para cá coloca um aqui é um aqui acho que aqui talvez não precise e outra aqui pronto temos aqui é os nossos conectores certo eu acho que tá dando tudo certo vamos colocar aqui esse daqui não precisa mas a gente vai passar de qualquer jeito e aqui a gente coloca o conector e aqui outro só que tem que quebrar cara poxa podia colocar sem precisar quebrar né é porque ele coloca no lugar do cabo pronto tá tudo aqui esses dois conectores esse conector aqui é só para passar energia esse aqui lixeira não lixo os blocos que a gente quer tirar certo aqui fornalha pulverizador e aqui energia agora a gente tem todos os negócios que a gente quer aqui vamos abrir a primeira linha aqui é o seguinte galera esse cara aqui ele controla essa rede ele faz uma mini rede é como se fosse um roteador ele faz uma mini rede de tudo que a gente quer água energia e itens ok então vamos configurar a primeira linha aqui a gente vai fazer de energia certo que a gente quer que ele traga para cá extrair certo e aqui ele vai inserir na fornalha e no pulverizador certo então ele vai carregar esses dois malandros aqui pronto já tá certinho vamos fazer a segunda linha de itens tá aqui xnet item criamos tá esse cara aqui a gente tem que extrair os itens certo só que eu vou deixar ele por último deixar ele por último deixa eu fechar ele aqui deixar ele por último que senão ele já vai puxar os os itens aqui no pulverizador a gente vai criar uma coisa e vai colocar para extra para inserir certo ele vai inserir os itens aqui só aí aqui a gente vai pegar osmium platinium copper tin urânio ferro certo tudo esses minérios que processa e aí a gente vai colocar ele aqui ó copper osmium platinium urânio níquel o alumínio e agora sim a gente vem aqui põe existe itens e já é e stack e já é para ele fazer alguma coisa né vamos pôr as entradas da máquina aí ó porque que tá vindo cobblestone aham então esse aqui deve tá na lista errada isso tava na lista errada mano tava aqui ó beleza 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 para for para para fazer um terceira linha de item também item create a gente quer que os itens venham para cá então a gente a gente põe para inserir inserir esses itens aqui ó essas porcaria aqui ó madeira esse darkstone aqui que é horroroso vem tudo lugar esse marble aqui marble pode ir também não quero que a gente coloca tudo isso que a gente não quer no nosso sistema e aqui a gente coloca para extrair pronto e aí ele vai começar a tirar essa desgraça daí não vai pelo visto ele vai tirar mas vai tirar devagar né porque tire logo mano aquele baú tá sem filtro aqui mano a gente vai ter que fazer outro filtro para ele mas enquanto isso a gente pega na mão mesmo tudo que tem de diferente aqui ó pega na mão aí deixa só e é assim galera que a gente faz a nossa a nossa pequena rede que tá tudo funcionando ó tá queimando os itens tá entrando aqui tá entrando iron dust e a última coisa que precisa é um outro de item outro de item certo que a gente vai pedir para esse cara aqui entrar nele certo só carvão aqui sim vai sair só carvão nessa linha e tirar do BL isso puxou automático exatamente qualquer carvão que entrar aqui ele puxa para cá e mantém as máquinas funcionando afinal aqui é o gerador de energia certo e tá feito nosso sisteminha aí ó ai que maravilha olha que coisa linda só falta só um conector aqui para ele puxar todo o resto dos itens tá ligado bom galera recapitulando aqui a rede funciona de uma forma muito simples a gente quer que todos os itens da query venham para o baú certo e o nosso controller vai fazer a distribuição desses itens os itens que precisam ser pulverizados eu quero que eles venham para o pulverizador pulverizador tem um sistema de jogar o item na máquina do lado então ele já joga na fornalha que já frita o item e já joga também no baú que vai mandar lá para o nosso sistema os itens que eu não quero como pedra do art e outras coisas eu quero que o controlador mande para direto para cá que são itens que a gente não quer certo no sistema e o carvão que é o item que vai gerar energia para a gente eu quero que ele mande para cá que é o nosso gerador de energia que é o que abastece tanto ele como todas essas outras máquinas e o resto tudo é para ele mandar para cá só que aqui tá bloqueado porque eu acho que na nossa base tem algum problema lá que não tá descendo os itens tá ligado não sei o que tá acontecendo se você criar uma rede aqui você vai ver que tem energia logic storage mecanismic logic item fluido gás slurry que eu não sei o que que é tá ligado então você tem várias possibilidades com esse cara aqui com essa máquina até oito canais programáveis você pode colocar e é muito simples né bem simples vocês viram aí no vídeo por exemplo vou mostrar só mais uma vez aqui para simplificar por exemplo arrancar os itens do baú e mandar para o pulverizador a gente tem stack tem o stick tem a prioridade tem quanto que a gente quer que fique no baú tem blacklist tem um monte de coisa tá ligado aqui e aqui pode tirar esse cara daqui isso precisa desse blacklist que não pegue meta data nbt a gente pode configurar tudo cores diferentes sinal de redstone prioridade certo são coisas mais complexas para redes mais que precisam de mais comandos para funcionar aqui não aqui a gente só quer que ele pegue o item que sai da query inclusive ela já até acabou já pega o item que sai da query o que for para processar processa o que não for manda para o sistema certo e o que a gente não quiser que nem esse gravel aqui a gente manda para cá então aqui na nossa lixeira tá aqui ó tudo que a gente não quer básico agora a gente volta para casa para casa e aqui a gente faz o que simples fazer um hopper simples coloca aqui e coloca esse bauzinho e aí tudo que tiver dentro dele vai começar a cair para cá no nosso sistema certo firmezinha haha moleque só colocar um conector lá depois e GG galera finalmente a gente tá coletando recurso puro certo suficiente para no próximo episódio e a gente já mandar uma query mais eficiente certo galera então é isso o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham se divertido com a série vejo vocês no próximo um grande abraço e valeu